Era por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira, quando Leonardo estava recolhendo material reciclável das ruas com a ajuda do enteado de 7 anos. Segundo ele, de repente, começou a ouvir barulhos de tiros. Quando ele olha para um lado, tinha um carro vermelho e pessoas lá dentro atirando contra um segundo carro do outro lado que ele não conseguiu ver a cor. De repente, ele vê que o filho dele estava baleado, tinha recebido um tiro nas pernas e então ele entrou em desespero. Por causa do horário, ele percebeu que tinha criança saindo de dentro desse colégio. Ele então entrou correndo, deixou a criança baleada lá dentro e disse, balearam meu filho, eu preciso de ajuda, por favor, entre em contato com o corpo de bombeiros. E imediatamente, o pessoal do colégio entrou em contato com os bombeiros e a criança foi levada para o gol. O tiro foi de raspão, a criança está bem. Leonardo, na hora do tiro, você estava em movimento ou você estava parado e catando reciclável? Eu estava parado. Estava parado? Eu estava reciclável. E ele estava sentado na moto? Não, ele estava ajudando eu mexendo no saco de lixo. E olha só, e nisso houve essa troca de tiros, no momento que o senhor percebeu que o seu filhinho estava no chão, que o senhor entendeu... Eu esperei e vim pedir ajuda. O senhor entendeu o que estava acontecendo na hora? Não, não entendi. Você tem 27 anos, você tem mais três filhos? É, mais três filhos. Que são enteados, são filhos da sua esposa. Parece que quando o senhor chegou aqui na porta, o senhor chegou a ser preso? Aí, fui até algemado, queria me levar para... porque eu tenho passagem, né, mas eu já paguei. Aí, me algemou, mas depois me soltou. A dona Maria Apolinária é a mãe do Leonardo e se considera uma avó dessa criança de sete anos. Segundo ela, o menino passa bem, mas ela está arrasada com tudo que aconteceu. É como se fosse meu neto, eu tenho ele como neto de sangue. Para mim, eu amo aquelas crianças, tanto eu estava no meu horário de almoço, quando me avisaram, eu saí correndo para ir lá no APA, né, porque disseram que meu filho tinha ido direto lá, abandonado a carrocinha e a coisa, eu já fui direto. O policial ligou, pediu para que fosse lá. Eu espero que eles possam refletir e que Deus possa perdoar eles, que eles possam vir pensar, pensa uma criança caída no chão, porque estava trabalhando com o pai. E tudo o que está acontecendo acendeu a bandeira de um outro problema. Essa criança de sete anos não estuda. Ela tem também um outro irmão de oito que também não está na escola. Estão sem estudar. E eles precisam estudar, né, porque a pessoa como que vai ter alguma coisa na vida se não estuda? Obrigada.